Música Oi pessoal, agora a gente vai para a ilha Matarandiba. A escolha dela foi um pouco aleatória, porque eu não tinha escutado falar. Mas, além de aleatória, é muito curiosa. Tipo, porque lá, mesmo sendo um lugar bem próximo, que é uma moeda própria, já aconteceu um negócio de abrir uma cratera lá. Aí a gente ficou muito curiosa e está indo lá. A gente está agora em Mar Grande, pegou uma lancha de Salvador para cá. E daqui a gente vai pagar uma manzinha de R$7. E eu levo vocês. E aí E aí E aí Música 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 A gente chegou aqui. Ele nem escreveu ali. O dinheiro, aí o rapaz do... O rapaz ta enchendo aí. Tá bom. O rapaz do... Mas vamos pra onde, que a gente tá uma cara de perdoada aqui. Aí ele falou, vou levar o som da praia. A gente chegou meio matando sem nem saber pra onde ir, né? Aí o cara falou, ah, vou levar vocês na praia, vou deixar vocês na praia, tá bom. Aí a gente procurou uma pousada porque é difícil de sair daqui. Aí indicaram uma pousada aqui, que eu acho que é a única da cidade. Porém, a gente chegou aqui na pousada. Não tem recepção nem nada. E, tipo, todo mundo pode subir. Vou mostrar lá em cima pra vocês. E, tipo, esse portão aqui tava aberto, né? E tá tão aberto. Eu subi aqui pra ver se é uma recepção, alguma coisa. Quem disse aí? Aí eu já os quartos. Vem. Meu senhor. Olha que vista maravilhosa. Tem gente. Perfeito. Mas... Não tem ninguém pra falar com a gente aqui. E agora? E agora? Vou conhecer de novo. O Daniel tá lá. É assim que fica. Nos casos. Desce que desceu até bebi uma agunha. Ops. Mas, pessoal, e agora? A gente vai querer. Atualiza vocês. Mas você quer que a gente tenha que procurar outra pessoa. Obrigada. Por quê? Ele deixa aberto e sai. Diz que não fica lá toda hora. Ué, pessoal. Onde a gente se enfiou? É pra perguntar. Chama nega. Nega aonde? De forró da nega. Tem uma mesinha pra jogar um xadrezinho. Uma daminha. Bora lá, né? É aqui mesmo. Conseguimos achar a moça. Só não. Nega. Simplesmente disse que hoje ninguém tá aqui. tava trabalhando. Aí, o... Coisa daqui é com café da manhã, né? Porém, a van... Como é amanhã de domingo. Só sai uma às sete horas da manhã. E outra às quatro horas. Então, a gente vê daqui. Sete horas da manhã. Só que. O café da manhã é só oito horas. Então, a gente vê que sai sem café da manhã. Só um perrengue pra achar essa mulher viu. E aqui. Aparentemente é muito segura. Porque deixou tudo aberto. E simplesmente saiu. Gostou do quarto, produção? Gostei. Agora eu vou mostrar o quarto pra vocês. Aqui tá a porta. Tem ar-condicionado. Como vocês podem ver. Claro que é mentira. Não funciona. Vitilador. Aqui tem uma cama. Aqui outra cama. O frigobarro. Uma piazinha aqui. E o banheiro. É bem pequenininho. Não tem ar-condicionado. Tá um calor. E o valor foi R$ 20,00. Era pra sair o café da manhã. Mas a logística não bateu, né? Então é isso. Mostrarei mais pra vocês daqui a pouco. Não sei mais o que tem. Vou mostrar a pousada. Mas deve ter alguma coisa. Ou então partiremos pra praia. Bye, bye. Vamos pra almoçar e já não saía mais almoço por conta do horário. Então decidimos comer carne do sol aí mesmo. Ela custou R$ 21,00 e deu muito bem pra nós dois. E a mulher que tava lá no bar, ela mostrou a moeda local de lá que é a concha. Mas eu vou falar mais dela no final. Ó, umas redinhas. Esses barquinhos aqui. Esses barquinhos. Onde a produção tá? Aqui é o rio, eu acho. Porque, ó, tá vindo água. Parece que tá enchendo também. Não sei se dá pra ver. Acho que dá. A gente viu no mapa aqui o nome de um rio que passava aqui era Rio Jaguaribe. Jaguaribe, Jaguaribe, não sei. Só que... Eu acho em algum ponto daqui. Que eu não sei se a gente vai conseguir ir até lá. Tem um mar. Mas eu não sei se aqui é mar. Eu acho que é, porque... Olha a produção ali, ó. Meu Deus! Olha que água perfeita. Meu Deus! Olha aí eu com a folha. Minha sombra, né? Vem água perfeita, ó. Meu Deus! Dá pra jogar bola na água também, quem quiser. Ali tem um pouco. Meu pai amado. Que água mais bonita é essa, eu não canso de falar. Não sei se não é o paraíso. Eu não sei o que é. Peixinhos! Não sei se dá pra ver. Cheio de peixe aqui. Cheio de peixe. Você não viu? Não. Cheio de peixe aqui. Meu Deus! Que peixe do que a gente? Claro não. Tem alguém aqui, só a gente. Ah, quantos! Pra ver, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi pessoal, a gente depois de todo o perrengue que eu mostrei pra vocês, eu mostrei aqui essa parte também, né? Aí a gente tomou um banho de mar e agora vai ver se tem outras partes da praia que podem ser muito legais também. A gente tava naquele lado da praia, aí eu falei que ia tentar ver se tinha outros lugares e tal, né? Ah, mas só tem isso aqui. Aí a gente ficou aqui se balançando e tal. É bem bonitinho aqui, é bem tranquilo também. Agora a gente vai no mercado. Vê se tem algum mercado aberto, né? Porque dia de sábado e domingo parece que não abre nada aqui. Mas a gente não sabia, mas a gente saiu da praia. Aí passa no mercado, vai pra um lanche, mas só tinha o escureto e o de chocolate. Só tinha dois biscoitos. Ah, não sei o que a gente vai comer agora de noite, né? Aí aqui é basicamente a parte principal. Daqui. Aí tem essa igrejinha ali, que eu vou mostrar pra vocês de frente. E é tudo bem pra cá também, assim, tá? As pessoas são muito solistas. Tipo, as pessoas que a gente pediu informação uma vez quando veio a gente passando na rua de novo, sempre perguntava se a gente, tipo, tinha conseguido achar lugar e tal. E essa é a igrejinha da cidade. Uma fofurinha, mas é bem simples. Estamos aqui na pizzeria. Não, vende o que aí? Vende o que aí? Vende o que aí? Então, pronto. Estamos na pizzeria artesanal. Aí a gente perguntou, onde vende pizza? Aí a mulher falou, na casa de não sei quem. A gente foi perguntando pessoa por pessoa. Aí chegou aqui. Perguntou só por uma pessoa. Não foi nada. Você é idiota, viu? É sério, gente. Perguntou o almoço. Foi perguntando pessoa em pessoa. E chegamos aqui. Aí tinha um almoço medido em coco. Aí ele foi pegar coco pra gente. E daqui a pouco ele volta. Aí a gente ficou conversando um pouquinho sobre a comunidade em si, né? O que é a Dauquímica, que é a empresa de mineração que... Ela é o quê? Tipo, responsável daqui? É responsável. Ela comprou uma parte aqui e ela faz extração de sal aqui nessa região. Por ela estar aqui, ela meio que... Teoricamente, ela ajuda um pouco a comunidade fazendo algumas ações de transporte e tal. Mas poderia ser bem melhor que a gente foi estudar de infraestrutura na cidade. A Dau, ela tem outra unidade. Em Candês. Em Candês. Que é muito melhor do que aqui. Aí chegou o nosso coco. É, o nosso coco. Nossa pizza chegou. Pra apagar... Ah, outra coisa aqui. Ops, crianças, tá falando. Outra coisa aqui. Um probleminha aqui. Pequeno probleminha, né? É que não tem sinal. Oi, tudo bem? Qual é o nome de vocês? Ó, o nome bonito das três dias. Bom dia, pessoal. A Prótação já tá abrindo o quarto aqui. Já é outro dia. E a gente continua o quê? Com essa vista bonita, porém... Sozinhos aqui. Bora, né? Tipo, a gente nem sabe... Onde... Vai deixar a chave na porta do rio. Não tem ninguém pra dar tchau pra gente. Nem faz check-out. Tchau, quartinho. A gente tá no quarto três. E aí é isso, pessoal. Mas eu tenho uma varandinha aqui. E essa é a rua. Foi nesse bar aqui que a gente pediu informação. Aí ele mandou a gente entrar por ali. Entrou um monte de beco. Pra chamar. Enfim, deu tudo certo. Partiu. Lá em cima, eu fui lá, né? É... Igualzinho aqui. Tem mais quartos e tal. E embaixo, ou seja, viram. Não. Também não. Só tem aí. E é isso. Ah, uma observação. Tem escrito aqui. Café da manhã, almoço e janta. Tipo, café da manhã das seis às oito. Porém, não tem café da manhã. Por quê? Porque diz que dia de domingo acordam tarde. E a gente não vai poder... Isso vai coisa a oito. Só que a gente não vai poder ficar aqui até oito. Porque o ônibus... Só tem dois ônibus que saem daqui. Dia de domingo. Que é um sete horas da manhã e outro quatro horas da manhã. Então a gente vai ter que ir indo de... Sete horas da manhã. E ó, tudo aberto. E é isso. Tchau de novo. Oi, gente. Como toda a cidade é pequena, eu tô na... Igrejinha. Sim. Enquanto a gente tá esperando o ônibus, que são seis às sete horas, eu vim bater um papo com vocês pra falar mais sobre a cidade. Como eu mostrei ontem, uma das peculiaridades que fez a gente vir pra cá foi que... Por mais que seja próximo, os outros lugares que a gente conheça, eles têm uma moeda própria. E esse aqui é... Cinco de centavos. Não é moeda. Todos são cédulas. Tem um banco aqui também, que é o Banco Social. Acho que o nome é Ilha, mas se não me engano. Mas eu vou botar o nome certo aqui. Só que a gente não conseguiu ir lá, porque ele sai do sábado e domingo não abre. Aí no Bargum, que a gente foi, que como é a carne do sol, vocês viram, lá fazia troca também. Mas a gente pegou só esse aqui de recordação. E o nome se dá por conta dos pescadores, maresqueiros daqui, que é basicamente a base daqui mesmo. Sim, e a concha tá em tríceca em toda a cidade, tanto que tá aqui no chão e em muitos outros lugares aqui da ilha dá pra encontrar várias coisas com conchas e tal. A gente passou no chão, o cara foi de concha, né? Sim. E é isso. E a outra parte, é que ontem de noite também eu filmei uma parte da Serene, que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Que é por conta da cratera que se abriu aqui, só que até hoje a gente não sabe o motivo. Provavelmente é por conta de alguma mineração, escavação que a empresa Dow faz aqui. Mas, não sei. Inclusive, aqui tá a Serene, que causa muito terror na cidade. Mas, de fato, ela nunca foi tocada, graças a Deus. Graças a Deus. É, pra caso a cratera se abre ainda mais, eles serão avisados pra evacuar a cidade. E é isso, eu acho que vale muito a pena, porque a praia daqui é top, né? Não sei se é só praia ou se é praia e rio. Mas é muito bonito e é bem tranquilo e a cidade é bem pequenininha. E todo mundo é muito legal, né? Muito fofinho pra gente. E, entendeu? Acaba aqui, mas... Sem lamínia e sem quara. Mas, daqui a pouco elas aparecem pra vocês. E não esquece de curtir, se inscrever e deixar um comentário. Tchau. Eu falei tchau, mas agora eu vou ter pra mostrar como é a rodovia aqui. É só isso. E a gente vai nesse ônibus e um aqui. Embora. A gente chegou dizendo que o ônibus ia sair umas sete horas. Mas, quando a gente chegou aqui seis e meia, ele já tá aqui. Imagina isso e saísse depois, né? E, geralmente, essa questão do transporte. Tem a ver com o que a gente falou ontem. A Dau fazia algumas ajudas com o transporte. E a gente sabe se eles colocam algum dinheiro ou não, mas deve ter alguma coisa a ver. Sim, o rapaz falou ontem, né? Mas a gente não pode confirmar. Diz que a Dau ajuda, tipo, dá uma parte pra poder cobrar mais barato pros moradores. Mas, como a gente é no morador, a gente paga um normal, que é sete reais a volta. Aí, morador, paga menos. E agora, tchau, pessoal. Agora é verdade. Tchau. Juro que esse é o último tchau. Mas, a gente não podia sair sem mostrar a vocês a portaria, que é o lugar que entra e sai de Matarandiba. O responsável que fica nessa portaria é um funcionário da Dau Química. E, teoricamente, eles fazem o controle de quem entra e quem sai. Porém, a gente não solicitaram nada. Somente entrou. Não sei se é porque era um carro autorizado. Ou se é assim com qualquer carro. E agora, é tchau mesmo, galera. Até a próxima.